Na comunidade do Brawl, mais uma vez vou analisar conceitos de skins, mas dessa vez eu vou analisar conceitos de skins em redes sociais diferentes, que não vai mudar literalmente nada. Mas não se esqueça de usar o código SKIN da loja. Começando aqui pelo YouTube, o Cajuzinho vai participar do Super Sound Make e ele fez a Janet Super Felina. E bom, podemos perceber uma capa com uma estampa de gatinho e ela também tem um rabinho e o cabelo dela é todo rosa, ficou bem bonito. E ela usa um capuz com orelhinhas assim de gatinho e ela tem uma roupa toda branca assim ó, na frente e ela usa botas gigantes. E a arma dela é rosa, é uma arma bem simples, da Janet normal, só mudou a cor, mas eu acho que tem orelhas de gatinho assim na arma também. E aqui ó, podemos ver ela aqui ó, um desenho da skin, que ficou bem bonitinho, deixa eu ver aqui ó, ampliar um pouco e podemos ver o gatinho preto atrás dela, que ficou muito da hora. E aqui ó, temos a arte da Super e também do ataque principal mano, que o ataque principal dela ficou muito bonito. Quando a bombinha dela explodiu no chão, ia fazer um desenho assim de power, como se fosse assim de cartoon mesmo, de refeixinha. E podemos ver mais coisinhas sobre a skin, mais detalhes, como podemos ver aqui ó, a arma dela realmente tem um orelhinhas de gatinho. E tudo mais aqui ó, parece uma espada. E temos outras coisas aqui, mais detalhes, mais algumas coisinhas bem interessantes, que no braço dela ia ter uma patinha de gatinho. E por fim temos um desenho da skin, junto com a Bonnie, ó a Bonnie ficou mó fofinha nessa skin. Eu curti muito ela, por isso que eu queria trazer aqui ó, de primeira mão, essa skin da Janet Felina. E agora eu estou aqui na rede social da Ames, e podemos ver uma skin da Golete, lendária. E é uma skin da Fênix Colette, que eu achei ela lindíssima, e muito obrigado de coração por mim me acarar Kink. E eu gostei muito dessa skin, porque as cores combinaram, e também principalmente a roupa da Colette, lá tá toda fantasiada de Fênix, o cabelo dela. Ficou uma gracinha, a frente e atrás também, e o livro dela ia ser esse pássaro de Fênix, na gaiola. Eu achei muito descoladíssimo esse passarinho. E tem mais detalhes, ele fez muito detalhes sobre a skin aqui ó. Temos aqui os pins da skin, um mais bonitinho que o outro, eu curti todos, são bem fofinhos. E por fim, temos o ataque principal dela, e também a super. O ataque principal ia ser esse coração de fogo, com achas roxo, que eu achei muito top. E a super dela aí, vai ser o símbolo da Fênix, quando ela ia correr e voltar assim. Eu acho a ideia bem interessante, e poderia sim, vir pro jogo. Eu curti demais a ideia de skin do King, então parabéns aí pelo conceito de skin. E agora eu estou aqui no perfil do Max Brau. Eu curto muito o trabalho dele, porque ele pega algum conceito de skin, e ele faz uma arte. Ele faz uma animação da skin, como seria no jogo. Então aqui ó, só pra pegar um exemplo. Então aqui ó, alguém fez esse conceito de skin, que é um artista também bem famoso na comunidade do Brau. E ele faz a arte, ele mostra assim como seria dentro do jogo. O ataque principal também é super, eu curti demais a ideia dele, como seria esse conceito. E ele fez esse vídeo aqui, então eu recomendo muito vocês seguirem e acompanhar o trabalho dele. Porque é sensacional, ele fez conceito de outras skins que já tem aqui, que existem no jogo. E eu curti muito o trabalho dele. E o que eu mais curti foi essa skin aqui ó. Ficou muito da hora a ideia como seria dentro do jogo. Então podemos ver que aqui provavelmente nunca vai acontecer uma parceria dessa, mas seria interessante se tivesse uma skin com essa animação assim. Da hora o trabalho dele, eu curti demais de verdade. Então eu vou deixar o link da página dele aí na descrição do vídeo. Aqui o perfil do Tiki Tiki, também lá da Ames. E bom né, então aqui tá o trabalho dele por completo. Ele fez aqui a animação, tudo. E quando tinha a campanha do Super Salmage do Scent. E olha aqui mano, a arte das skins. Que caraca, ficou muito bonita mano, a arte. A ideia de como seria a skin dentro do jogo. E eu curti demais a arte dele. Pô mano, ficou muito bonita. O ataque principal, a animação assim, tudo assim da arte. Que esse dragão, cara, esse dragão seria lindíssimo dentro do jogo. Pô mano. É uma dessas skins que deveria ganhar do Super Salmage. Mas é claro que a skin vencedora lá, o Scent Pesadelo também. Foi uma skin bem bonita e, pô mano. Bem caprichada também. E eu achei uma skin aqui do Carl Cartoon. Que é a do Mon. Eu vou também deixar o perfil dele aí na descrição. Pra quem quiser acompanhar a arte dele. E ele tá participando do Super Salmage. Podemos ver aqui vários detalhes sobre a skin dele. E temos aqui até o trechinho, aqui ó. Um resuminho sobre a skin dele. E seria uma skin de Cartoon. E como assim, a skin do Spark Cartoon. Que eu, né, sinto saudade de skin de Cartoon no Brawl. Então, tomara que seja uma skin dessa. Tomara que seja essa a skin vencedora do Carl de super-herói. Porque uma skin Cartoon é sempre bem-vinda no Brawl. Mas podemos ver aqui, ó. A arte dele. E aí, de história em quadrinho. Nossa, que fofa, mano. É uma skin muito fofinha do Carl. Esse ser pra esse muito Robin. O Robin Calvo. E tá todo aqui tematizado. Aqui de história em quadrinho de super-heróis. Tudo mais aqui, ó. Tá carregando um pouquinho. E o ataque principal dele, que eu mais curti. Achei mais criativa também. Pô, eu achei uma skin bem criativa. É bem interessante. Aqui para o Super Soul Make. Podemos ver aqui, ó. Algumas instruções. Tudo ele falando aqui, ó. Que é uma skin Cartoon. E tudo mais. E eu curti a ideia. Eu curti a arte também. E a galera também amou pra caramba. E temos aqui em inglês e em português. Aqui, ó. A história dele aqui, ó. Aqui na descrição. E aqui tá um inglês pra quem entende aí mais um pouco. Mas tomara que essa skin vocês são uma das finalistas, mano. Porque é uma skin Cartoon. Como eu já disse, é toda... Uma skin Cartoon é sempre bem-vinda no Brawl. Bom, agora eu estou aqui na rede social dos velhos. No grupo do Brawl Stars BRPT. E eu achei esse conceito de skin feito pelo Alan. Que é o Sun Tóxico. Mas uma skin tóxica. Mas também skin tóxica é sempre bem-vinda no Brawl. E podemos ver o design dele todo bonito, assim. Esse verde. Caraca, ficou muito top esse skin, pô. Com certeza eu queria que ele estivesse no jogo. Mas skin de super-herói. Mas por que não, né? Mas skin tóxica, como já disse, é sempre todo bem-vinda. E podemos ver aqui, ó. O spray. O ícone de perfil. Os pins dele. E eu quero ver o ataque principal. Que, nossa. Ia ser muito top esse ataque principal. Ele pegando a manopula de volta. Que ia mudar de cor. Ia ficar roxa. Pô, é ser uma skin bem interessante para o Sun. Eu curti a ideia. Por isso que eu peguei. Eu deixei salvo esse conceito de skin. E a arte dele tá nível super-cell. Isso que eu achei mais surpreendente. A nuvem de super-cell. Eu acho que a super-cell vai ver. E pode ser uma das finalistas também. Mas skin que vai estar ali no meio das finalistas. E por fim, na rede social aqui dos cancelados. Eu vou analisar o perfil do Nex. Enfim, o Nex é um ótimo artista. E eu vou mostrar algumas skins que ele já fez. E bom, o primeiro conceito de skin que eu vou mostrar. Que é o Grum Indomarvel. E ele tá participando do Super Cell Make. E ele fez, se eu não me engano, quatro skins para o Super Cell Make. Que eu achei muito top e bem feita. Não sei se é ele sozinho que faz. Mas, pô, se é... Parabéns de coração. Você é um artista excelente. É nível super-cell. E todo mundo gostou da arte dele. E olegiou. Eu vi que meus inscritos gostaram bastante. Então, mais uma vez, estou trazendo aqui a arte dele. E aqui tá o Grum Indomarvel. Ele tá participando do Super Cell Make. Então, quando... Dia 14. Quando começar. Por favor, voltem na skin dele. E agora, você já viu o Carl Gato. Fazendo uma referência ao Batman. E as skins que ficou muito fofinho. Eu gostei principalmente do carrinho dele. Que é o Marvel Gato. Ficou uma fofura. E temos toda a arte aqui. Bonitinho. Ah, mano. Só faltou ele dentro do carro. Ou faltou mais detalhes. Mas, é... Mais uma skin que tá participando do Super Cell Make. Então, vamos ter mais detalhes. Quando a campanha começar. Mas, eu curti a arte. Ficou bem fofinha. Eu tenho certeza que aí vai ser uma das semifinalistas. E, por fim. Tem duas skins da Janet. De super-herói. Tem todo o traje dela. Toda roupa. E todo o design. Ficou bem feito. E bonitinho. Então, são quatro skins. Que tô participando do Super Cell Make. Do Nex. Que eu curti pra caramba. Principalmente o design dele. A arte. Mas, eu queria ver muito como seria dentro do jogo. O ataque principal. E também é super. Eu acho que o único. As únicas artes que faltaram foi essa. E agora, mostrando alguns conceitos bem rápidos. E temos aqui um conceito feito pelo João. Que é o Buster Falcão. E também temos outra skin aqui. Do Check Kabum. Que é bem criativo. Eu também curti a ideia dele. Caraca. O carrinho dele é uma bomba nuclear. E também temos uma skin robótica do Gru. Com algumas variações. E essa skin robótica curte pra caramba o design dele. Ó. Uma skin que tá bem interessante. E para fechar com chave de ouro. Eu tô aqui no meu servidor do Discord. Que eu sempre deixo aí na descrição do vídeo. E eu estou aqui na aba de conceitos. Que eu sempre esqueço de ver alguns conceitos de skin. Tem até de Brawlers. Então vou finalizar o vídeo. E vou passando aqui o dedo. E mostrando aqui o conceito de algumas skins. Mas muito obrigado de coração a todo mundo que posta. Vocês são muito fofos. E eu curti muita arte de todo mundo aqui que postou. Mas esse foi o vídeo. Espero ter gostado. Se gostou, desse o seu like. Se inscreva no canal. É isso. Falou. Fui. Eu amo vocês. Bebe bastante água. Até a próxima. E tchau. E eu convido vocês a entrarem no servidor. E analisar aqui alguns conceitos de skins. Que eu achei bem interessante. E acompanhar aqui. Se você quiser postar. Sinta-se à vontade. E por aí vai. Então um beijo no coração de vocês. Até a próxima. E tchau.